Nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é o combate a formas degradantes de trabalho no país. O governo federal firmou um pacto de boas práticas trabalhistas na cafeicultura brasileira. E para incentivar a maior formalização no campo, o trabalhador rural, mesmo com carteira assinada, caso tenha participado do Bolsa Família, volta automaticamente ao programa no caso de perda do emprego. Quando você saboreia seu cafezinho, certamente não está preocupado se na cadeia produtiva tinha boas ou más condições de trabalho. O consumidor não pensa nisso, mas o Ministério do Trabalho e Emprego está de olho nas práticas decentes na lavoura cafeira. Nós queremos mirar a necessidade de evitar a exploração de mão de obra infantil, de evitar o trabalho forçado, trabalhar na escravidão e queremos contratos seguros, com boa remuneração, com respeito às partes. A grande notícia do pacto é que o trabalhador rural que conseguir um contrato formal não perderá o direito de continuar recebendo o Bolsa Família se a renda per capita familiar não ultrapassar R$ 660. E caso o trabalho no plantio e na colheita termine, ele volta automaticamente a receber o benefício integral dado pelo governo. Está trabalhando, recebe ali o dinheiro da carteira assinada, preencheu a regra, recebe também o Bolsa Família. Então esse é o regramento. Cresceu a renda, a gente quer que cresça. A renda cresceu ao ponto que teve que sair, mas na hora que em algum momento cair a renda, volta para a proteção do Bolsa Família. O chamado Pacto pelo Trabalho Decente na Cafeicultura no Brasil, assinado nesta quarta-feira, visa a formalização dos contratos nos principais estados produtores e o combate às piores formas de trabalho. Só neste ano, 1.850 trabalhadores rurais que atuavam em diversas culturas foram resgatados em condições análogas à servidão. Mesmo que o Brasil seja, desde a época do Império, o maior produtor mundial de café, é inadmissível que a forma de trabalho ainda remonte aos tempos da escravidão. É um pacto pelo trabalho decente, livre de jornadas exaustivas, livre de condições extenuantes e degradantes. É um trabalho que é exercido em condições de autonomia, com liberdade de associação e negociação coletiva e que paga um salário digno. A safra de 2023 pode atingir 55 milhões de sacas de 60 quilos, com a maior parte sendo exportada. Para que seja uma cadeia produtiva em que todos ganhem, é preciso que a parte mais frágil, justamente o trabalhador do campo, tenha amparo legal. A prática do trabalho escravo, a prática do trabalho, da exploração do trabalho, simplesmente por uma questão econômica, não ajuda ninguém.